Olá a todas e a todas, sou Rafaela Giordano, estudante de Letras na Unirio, sou bolsista, PIBIC e Unirio, orientada pelo professor Marcelo dos Santos e hoje eu vou apresentar a minha pesquisa que se intitula Graciliano Ramos, Ser Político Autobiográfico, Relatos de Viagem e Correspondências. Bom, para a gente começar, então, quem é esse autor Graciliano Ramos, né? Ele foi um escritor brasileiro, alagoano, foi preso político durante o governo Vargas de 1936 em março até janeiro de 1937, quando ficou no Rio de Janeiro, até praticamente sua morte. Filhou-se ao Partido Comunista Brasileiro em agosto de 1945 e em 1952, pelo partido, foi a Tchecoslováquia e conheceu alguns países da extinta União Soviética para ver como eram os funcionamentos ali do regime, da educação, da política, da literatura. O primeiro ponto que eu levanto em relação ao Graciliano é esse Graciliano pobre, esse Graciliano marginalizado, esse Graciliano que está rasurado, cortado. E, para isso, eu utilizo da definição que o João Rufino dos Santos faz sobre os pobres, que os pobres são esses despossuídos, não de qualquer posse, mas de território, de casa, de emprego, embora não de trabalho, de local, embora não de lugar, de família, embora não de nome, e, enfim, do próprio corpo, no caso dos escravos e servos da colônia e império. São, em suma, um estado nômade ou vagabundo. Então, o Graciliano, ele é esse Graciliano pobre, nessa visão do Rufino, então ele é despossuído de todas essas coisas ou, em determinado momento, de algumas só, dessas características que os pobres têm, segundo o Rufino, mas, como nós veremos, ele também está preocupado com os pobres, porque, ao mesmo tempo, ele é um intelectual, ele é um escritor renomado, ele é um presidente da Associação Brasileira de Escritores, então ele está nesse entre o lugar dos pobres e dos intelectuais. Bom, então, como existe essa observação do Graciliano para os pobres, trouxe esse trecho do Antônio Cândido, importante crítico literário, justamente sobre o Graciliano Ramos. Antes de qualquer adesão ao comunismo, já havia na sua sensibilidade a inconformada negação da ordem dominante e certa nostalgia de humanidade depurada, porque essa ideia que o Cândido traz sobre essa ficção e a confissão, justamente do Graciliano trazer para a escrita ficcional alguns relatos próprios, algumas observações próprias, ela já acontecia muito antes dele ser preso político, dele se filiar ao Partido Comunista Brasileiro, mas justamente por ter essa inquietude que o Cândido traz nesse trecho que eu expus, e como essa inquietude gera os escritos do Graciliano. E aí eu saliento que esse sentimento vem, basicamente, pelo que podemos observar nos textos, sobre essa observação para os pobres, para essa população que não possui coisas, segundo a teoria do próprio Rufino. Bom, aqui nesse segundo momento, eu já trago uma visão um pouco diferente, que é essa visão do outro e do eu no Graciliano Ramos, essas noções de uma coletividade que aparece ali no Graciliano Ramos, mas também em relação ao próprio eu, ao próprio autor. E para isso eu utilizo alguns conceitos que passam pela sua literatura, que são as personas, então ele se cria a partir da interação com o outro, e daí ele produz uma percepção sobre ele próprio, sobre os brasileiros, sobre os escritores, sobre a sociedade, então nós temos diversos outros que são criados a partir do eu. E para isso eu utilizo uma ideia criada pelo Clément Rosset, um filósofo francês, que é justamente que a partir da interação com o outro, nós produzimos uma percepção sobre nós mesmos. E já para puxar, o Graciliano, como a Leonora Arfuq salienta, nós podemos ter para o mesmo autor, para o mesmo caso, diversos públicos e privados, e cada caso terá uma especificidade. No caso do Graciliano, nós temos diferentes outros, diferentes públicos, criando um próprio privado. Então, nós temos alguns binômios presentes na literatura do Graciliano, a partir do viés que ocorreu na pesquisa, e essas interações são feitas justamente pensando nessa coletividade do público e do privado. Também, segundo a Arfuq, toda biografia ou relato de experiência é num ponto coletivo, expressão de uma época, de um grupo, de uma geração, de uma classe, de uma narrativa comum, de identidade. E, no caso, o Graciliano, justamente por ele estar preocupado com esse pobre, com esse despossuído, e ao mesmo tempo ele estar nesse grupo social, ele está colocando, sim, uma experiência coletiva. Muitas vezes essa experiência coletiva não necessariamente passou pela sua vivência, mas são percepções que passam por pessoas semelhantes a ele do grupo. Então, pessoas que são brasileiras, pessoas que são nordestinas, pessoas que são pobres, pessoas que são presas políticas, pessoas que passaram por qualquer dificuldade financeira, mesmo que tenham um status social. Então, essa noção do público e do privado está também nisso. É algo bem diluído. E, para finalizar essa parte, esse segundo momento, nós temos também essas representações que são criadas pelo próprio Graciliano. Como o João Rufino dos Santos traz, os intelectuais representam os pobres da literatura, mas que em textos do próprio Graciliano Ramos, são também representações do autor. Porque, até então, na literatura, nós não tínhamos uma vastidão de autores que realmente colocassem as suas vivências e as suas histórias nos livros. Então, com o Graciliano Ramos, nós começamos a ter representações de si próprio na literatura, nos textos, o que provoca uma aproximação com o leitor. Aqui, nesse terceiro momento, eu já trago uma ideia em relação ao Graciliano e o outro em seu meio. Então, para já começar, o Graciliano Ramos, ele, em um texto que hoje em dia está publicado no Linhas Tortas, obra póstuma dele, que se chama Os Donos da Literatura, que ele trata justamente sobre como a literatura é produzida por poucos, e esses poucos eles estão publicando apenas por panfletos e etc. E em outros textos ele também traz isso. Então, eu trouxe aqui dois trechos para exemplificar. Esse primeiro, à esquerda, é justamente do Linhas Tortas. Há realmente os figurões que se tornaram com habilidade proprietários da literatura nacional, como poderiam ser proprietários de estabelecimentos comerciais, arranha-céus, usinas, charqueadas ou seringais. São muito importantes e formam um pequeno sindicato que representa a inteligência lá fora, nos pontos em que ela precisa parecer de casaca. E também um trecho de uma carta, que ele traz essa ideia desses donos da literatura e dessa literatura que é produzida no Brasil. A literatura brasileira, coitada, ainda bem magra, muito por baixo. Anela uns pobres diabos famintos e uns sujeitos ricos, que felizmente não escrevem. Todos juntos valem pouco. Em horas de patriotismo e entusiasmo, falamos alto e enchemos-nos de fumaça naturalmente. Podia ser pior, já foi pior e isto consola. Afinal, alguns desses que você menciona, e mais talvez uns dois, são ruins de todo. É possível que desta medonha atrapalhada se salve meia dúzia de páginas. Mas o futuro é Deus pertence. Por enquanto, colocamos nas vitrines das livrarias pequenos romances vagabundos que os amigos elogiam e os inimigos não atacam, porque isso contribuiria para a divulgação deles. Bom, o Graciliano Ramos, como já mencionei, ele está nesse entre-lugar do intelectual e do pobre. E aqui ele também está nesse entre-lugar. Ele está no entre-lugar justamente porque quando ele é solto no Rio de Janeiro, da sua prisão política, ele é um dono da literatura, então ele já tem um grande nome no meio literário brasileiro, mas ao mesmo tempo ele passa por sérias dificuldades, porque ele não se coloca nesse lugar de escritor que vai publicar para atingir uma questão política, uma literatura panfletária. E isso se relaciona justamente com a ideia que eu trago da Eleonora Arfuc, que é sobre a aposta ética. Que para ela, a aposta ética é a narrativa que envolve como configurativo do espaço privado e comunal e consequentemente o de seu papel preponderante nas lógicas da diferença que propõem novas regras, direitos e legitimidades nas atuais democracias. Ou seja, o Graciliano tem essa escolha de publicar ou não entrando nesse meio de mercado editorial, mas a escolha dele traz, obviamente, consequências e ele parte dessa escolha para que não entre nesse mercado. Bom, então para a gente exemplificar, eu trouxe alguns exemplos dessas escolhas e representações vinculadas a essas apostas éticas do Graciliano Ramos. O primeiro deles é essa linguagem utilizada, que está no arquivo do IEB, lá na USP. É uma carta de 12 de outubro de 1945 ao filho dele, Júnior Ramos. E ele está contando sobre um comício na Praça São Espenha, na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Ele fala assim, Ou seja, o Graciliano, ele coloca como essa linguagem utilizada por ele, muitas vezes colocada como árida, como seca, ela é uma escolha, sim, e é uma escolha para justamente colocar para o público como que os intelectuais estão falando, mas inserindo a vivência desse público na literatura. Uma outra questão também que é muito presente é essa literatura panfletária, que o Graciliano, justamente por essa aposta ética, por essa responsabilidade ética, ele não entra nessa literatura panfletária. Então, ele tem essa divergência, como ele coloca em um relato na União Soviética, que o pessoal da União Soviética quer fazer essa literatura panfletária, então ele não deseja traduzir para o russo e para o tcheco os seus livros justamente para não entrar nesse padrão. Também tem uma questão sobre os personagens após a prisão, e aí trouxe como uma comparação a Madalena, de São Bernardo, e a Vitória, do Vidas Secas, que são personagens similares e semelhantes em certo ponto, mas apresentam muitas divergências. A Vitória é a figura do pobre, a figura da massa, enquanto a Madalena é a figura que se preocupa com essa massa, com esse pobre, com o povo. Então, são instâncias diferentes. E, para finalizar os exemplos, eu trouxe também essa questão do arranha-céu dos trabalhadores, que numa carta para o Júnior Ramos, de 9 de abril de 1938, ele fala sobre esse projeto vago que ele quer construir, qualquer coisa a respeito de um romance que vai da favela ao arranha-céu, onde os tubarões da indústria digerem o país, e entre o morro e o escritório. E, depois, ele publica o Pequena História da República, que é justamente um texto que ele traz uma breve história mesmo da República Brasileira, e ele começa assim, E ele continua, Então, a gente tem essa preocupação desses trabalhadores aqui no Rio de Janeiro, de quem estava frequentando essa estrada da Central do Brasil, quem estava habitando essas indústrias, esses arranha-céus, e quem também habitava essas favelas. Bom, e a partir de toda a pesquisa, as conclusões que nós tiramos foi que houve, sim, um ajuste do olhar após a prisão. Ele já tinha essa preocupação e essa observação pelos pobres, mas apenas ele ficou mais nítido, e como se realmente você colocasse um óculos em quem é milp, as coisas ficaram mais claras. Então, após a prisão, principalmente também após a afiliação ao Partido Comunista Brasileiro. E também as escolhas políticas, elas aumentaram nas obras e nas cartas após esse período, e as representações de si na literatura, elas também ficaram mais latentes, e com isso a gente também consegue ver, traçando um paralelo com o tipo de obra que ele estava publicando. Ele publicou basicamente livros de memórias após a prisão, tirando Vidas Secas, que foi escrito uma parte na prisão. Então, realmente, essa foi a conclusão principal do trabalho. E aqui estão as referências bibliográficas. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto